Bom, hoje estou aqui com o Skate 3, um jogo de 2010 né, mas agora eu trouxe ele porque ele virou HDR galera, é isso mesmo, jogo de Xbox 360 HDR. Bom, primeiramente queria agradecer os inscritos no canal aí, muito obrigado pela parceria aí, por você estar sempre ajudando nós aí, e para quem é novo seja bem-vindo, se inscreve aí, no final do vídeo vai estar aparecendo todos os links para as redes sociais, beleza galera, se inscreve aí, está tendo sorteio do Game Pass, vai ter vários sorteios, e lembrando que vai ter um sorteio bombástico aí, que a galera vai gostar muito aí, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no jogo, sem mais delongas, vamos ver se eu sei jogar ele ainda, faz muito tempo que eu não jogo, vamos andando aqui um 50, o jogo mudou bastante tá, com HDR galera, ficou muito legal o jogo, é um jogo que todo mundo gosta de jogar, Skate 3. Ó, vamos mandar uma manobra aqui, dá um olho básico aí né, os gráficos do game né, as cores com HDR, a Microsoft fez um trabalho impressionante aí, trazendo Skate 3 em HDR aí, porque Skate 3 é muito cogitado aí, todo mundo quer jogar ele. Devido... Boa, vamos aqui, fazer umas manobras aqui, pá, ver se eu sei. Tem tanto tempo que eu não jogo Skate 3 véi. Boa. Andando aqui, hop, shove it. Então o Corrimão ali, vamos tentar subir o Corrimão, que eu acho muito difícil. Ixi, que capote. Vou sair fora desse corrimão aí Não vai dar certo não Vou pegar uma manobrinha aqui Não deu certo Lembrando os comandos Eu lembro que tinha uns Kickflip Opa Muito legal aí o game Ficou impressionante Vamos andar aqui na esquina Vixe Boa Vou pegar um embalão aqui agora Vou dar uma manobra aqui Nossa senhora Não levanta mais Vira aqui Bom galera, lembrando aí que eu tô esperando Também o The Witcher virar HDR Tô numa ansiedade total Quero muito que esse jogo Vire HDR É... Tem o For Honor também Ainda pra virar HDR E por enquanto eu tô jogando só o Assassin's Tô jogando o Rise of Tomb Raider também Que voltou né Voltou com a imagem top aí Eu vou tá gravando um vídeo pra vocês aí Do Rise of Tomb Raider É... É... Ao total aqui na minha lista É... 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 Vou gravar também Vou gravar talvez o Homefront Tem o Wolfenstein Tem vários games aí pra ser... Jogado aí Bom galera É... Bom galera É... Esse aqui só foi pra falar pra vocês mesmo Sobre o... O sorteio aí Que tá rolando Pra vocês se inscreverem E não deixarem de participar Porque vai ter muito sorteio Se você não ganhou nesse Você pode ganhar no próximo Porque... É... A gente tá com bastante Código aí De Game Pass De Live E vai vir um sorteio bom aí Pra vocês Logo logo Tá? Vim aqui pra falar também do Skate 3 Que é um jogo muito legal E tá em HDR Pra quem já tem uma TV HDR Um X, já tá perfeito Pode pegar o game Então pra quem não é inscrito Tá aparecendo aí no final do vídeo Os links todos E pra quem é inscrito, valeu, muito obrigado pelo apoio de todos Aqui é XGigs ficando por aqui Valeu galera, abraço